E a Polícia Civil prendeu ontem à tarde uma mulher que é suspeita de estelionato em Teresina. Fotos e vídeos de flagrantes da ação de Evita Kelly foram divulgados pela polícia. A gente vai ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações. Oi Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos. Nós estamos aqui na Delegacia Geral, com o delegado José Chieta. Ele, que é da Delegacia Especializada de Crimes de Informática, atuou diretamente na prisão da Evita. São muitas das vítimas, pelo menos 20 já identificadas. A gente vai conversar agora com o delegado Anchieta, explicando como que a Evita atuava para ludibriar essas vítimas. Na verdade, ela usava o nome de pessoas conhecidas na sociedade. Como que se dava esse golpe? Delegado, bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos os telespectadores da Cidade Verde. Esse era um golpe que acontecia em negociações em sites de venda direta, como OLX, Mercado Livre, grupos de venda no Facebook. Então, os integrantes dessa associação criminosa, eles usavam identidades de pessoas idôneas da sociedade teresina. Médicos, dentistas, engenheiros, usavam a identidade dessas pessoas para se aproximar de quem estava fazendo a venda de produtos caros. Smartphones, smart TVs, ouro. E fazia essa negociação, combinava um local de retirada do produto. E o grande mote desse estelionato era enviar um comprovante de depósito ou transferência bancária falso. É ditado em programas simples do sistema operacional Windows. E a vítima acreditava, por visualizar aquele comprovante, que ia receber o pagamento do seu produto e fazia a entrega do bem. Ali, coisa de meia hora, uma hora depois, via que o dinheiro não caía na conta e se tocava que tinha caído num golpe. A partir de receber essas pessoas na DRCI e com o apoio da violência de polícia especializada, nós iniciamos um trabalho de investigação, tanto no campo, com diligências, quanto em ambiente cibernético e conseguimos individualizar a autoria do fato. Acompanhamos algumas negociações online, conseguimos alguns mandados com a central de inquéritos, após visualizar toda a atividade investigativa que foi realizada. E na tarde de ontem foi presa uma das pessoas envolvidas nessa atividade criminosa. Quantas pessoas, na verdade, atuavam junto com ela, da LH? É importante trazer um esclarecimento para os cidadãos de Teresina de que a gente tem que ter muito cuidado nas negociações online. Especialmente essa semana, que é uma semana de Black Friday, mês que vem é o mês de Natal. Então a quantidade de golpes vai aumentar. Quer uma dica simples para não cair nesse golpe? Somente acredite no pagamento realizado se você visualizar o dinheiro na sua conta. Hoje todos nós temos o aplicativo do banco no celular. Então não confie num comprovante enviado por terceiros. Então com relação às pessoas que estavam associadas à Evita, as investigações vão se seguir. E é importante frisar que existem outras turmas em Teresina realizando o mesmo tipo de golpe, como em todas as cidades do país. Todas essas pessoas que estão praticando crimes online, certamente em determinado momento vão receber a visita da polícia civil. Nós temos inclusive alguns vídeos que foram divulgados pela polícia da identificação da Evita chegando na casa de algumas dessas vítimas para poder retirar esses produtos. Temos esses vídeos, portanto você observa esse primeiro dela aí, negociando com uma pessoa que abriu a porta e em seguida ela entra para poder pegar o produto. Essa é a casa de apenas uma das vítimas. A gente tem um outro também, um outro vídeo, que aí tem uma aproximação maior da imagem da Evita também praticando esse mesmo crime. Na verdade, esse não era o único crime pelo qual ela responde, né, delegado? É uma pessoa que já foi sentenciada por outros crimes. Há quanto tempo suspeita-se que ela atuava na atividade criminosa? Bom, nosso levantamento indica que há anos é uma pessoa dedicada à atividade criminosa, já sentenciada pelo crime de furto qualificado. E ela responde a diversos outros inquéritos em vários distritos de Teresina. Após ser levantada a identidade dela, diversas outras autoridades policiais entraram em contato comigo e informaram que precisam ouvir formalmente essa investigada em outros procedimentos, seja de furto, estelionato, enfim, diversos crimes contra o patrimônio. Uma hora a conta chega. Muito obrigada, então, ao delegado José Achieta, ele que é delegado da Especializada de Crimes contra a Informática. Nádia?